Eu sou péssima pra pegar coreografia, mas a minha sobrinha dança, manda ver, eu tô doida pra postar, essa dança não deu, mas eu não tô conseguindo não, me atrapalho toda. Deixa eu dizer, e a Ana, ela perdeu a conta novamente, já é a terceira, né tia? Minha Ana, eu vou fazer uma com ela, mas eu vou deixar o Insta pra vocês irem lá. Meu carinho, não consigo te esquecer, e agora estou vivendo por viver, com o coração sofrendo sem te ter, já não posso... Deixa eu falar desse vasculhante, na vasculhante e na manhã, e a segrade, porém a casa da manhã, essa parte ficou baixa. Aí quando chove, molhava tudo, não era manhã, aí a gente resolveu colocar assim, o vasculhante, porque quando for no tempo de verão, a gente deixa aberto, e no inverno é só levantar ali, ó, tchuc, e fechar. E aqui também, a gente colocou essa porta, vamos ver se ela tá fechada, como eu tô explicando. Ah, que maravilha. Meu amor, mesa é pra comer, a cadeira que é pra sentar. Você tá compreendendo? Dançando, ó, tá nem aí pra mim. E o outro, gente, comprei um sapato pra ele ir pra escola, já inaugurando, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, a minha ausência também chama de criança. Por essa mesa aqui, não vai sair, eu quero reformar ela, porque a minha mãe vai dizer agora, ô mãe, essa mesa, a senhora quer ela, por que quer ela aqui? Ela tem quanto tempo? Diga aqui. Trinta anos. Gente, essa mesa tem trinta anos. Sério, já foi, já foi pintada, ela, gente, é sério mesmo, eu quero reformar ela todinha, essa mesa vai ficar aqui, porque já tem trinta anos. Foi uma lembrança que minha mãe também teve, de tanto esforço, né, nega? Cabeça já trabalhou trinta e quantos anos, mãe? Trinta anos. Trinta anos, tá bem. Ó, ainda ela tá aqui no cuscuzinho, alimentando. E dançando ao mesmo tempo, gente, ela é fixe, madeira, madeira boa. Eu quero reformar todinha, porque essa mesa vai ficar aqui no fundo, tá? Aqui vai ser colocada cerâmica. Aqui esse balcão vai ajeitar, que a gente fez em cimento, mas eu tô precisando fazer em planejado. Eu tô organizando aqui. Aqui vai ser colocada cerâmica. Tudo tumultuado aqui, porque vai ser colocada cerâmica nesse quarto que pertencia a mim e os meus irmãos. Ai, tô tá lembrando, vocês vão amar quando ficar pronto. Calma, aguarde. Aqui a gente divide em beliches, né? Um quarto pequeno, que essa casa só tem... E tem história, gente. Ah, Fê Maria. Ah, Fê Maria. E voltando ao assunto, gente. Esse cômodo da minha, gente, vocês acreditam que já tem quase vinte e um anos... Não, peraí. Eu ganhei quando eu tinha quinze. Hoje eu tenho trinta e cinco. É, tem dez anos. Errei. Aí eu quero reformar. Esse será uma parte que eu nunca vou me descer. Nove pão, gente. Eu ganhei da minha madrinha. Aí aqui só falta dar uma pinturinha, né? Essas partes aqui, ó, ser colocadas pra restaurar. Eu quero, viu? Quem tiver móveis planejados, tô precisando gentilmente pra conversar comigo. Porque eu quero restaurar esse móvel. Quinze anos, gente. As coisas de manhã é tudo antiga. E ela não vai desfazer. Mas já calma de beliches, vai, miga. Pelo amor de Deus. Olha isso importante. Meu irmão colocou cadeado. Porque no meu tempo, o Carlos Maia e o Augusto Tavares, né? Da infância. Eu guardava meus dinheirinhos aqui. Meu irmão mais novo. Ai! Ele sabe dessa história. Ele, ó. Tchum! Tchum! E esse móvel tem história pra contar. Quero reformar lindo. Ele vai ficar assim no quarto que pertencia. Que é esse aqui, a gente. Vai ficar tão bonitinho que vocês vão ficar pirando. Vocês sabem, eu não tenho ambição, mas conquista. Tem que ser assim, do mínimo detalhe. Aqui tinha cortina, gente. E hoje tem porta. Tem que mostrar tudo pra incentivar vocês aí a nunca desacreditar. Minha filha, é um passo de cada vez. Viu? Eu não mostro nem nada do que eu já realizei. Mas isso aqui tem que ser mostrado sim. Tem que ser mostrado que começa de baixo. Bem de baixo. Tá entendendo? Pra depois alcançar grandes, grandes coisas. Aqui, mãe, é rindo, viu? Eu sou cidadã, ela tem coisa que a gente não pode perder, né? Que é a essência. Jamais a gente vai perder. Gente, a minha mãe é muito tímida. Ai, eu vou dizer, a gente nunca vai perder. Vou deixar pra mamãe da coração, gente. Gente, só aqui, olha. Ela coloca vela, coloca água, garrafa. Não é, mamãe? Não, mamãe, não é assim, não. Ai, dá pra ir embaixo, olha. Ela gosta de tubo do ar, pois. Ela gosta de botar tudo ali em cima. Oi, o cachimbal. Do nada, gente, o cachimbal. E outra coisa, mamãe não vai ir pra casa, gente. Mamãe, não é por nada. Mas só mamãe, ô, mamãe, eu tava filmando, viu? Aqui, já, tô com café da filhada. Eu tô com a graça, porque daqui a pouco... Oi, 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 oi. Manhã, tô com a graça, ela tem um monte de coisa enfocada, novinha. Tem panela, gente. E logo, um filhante, uma sala, olha. Olha, de sal pedreiro. Gente... Tchau, tchau. Tchau, tchau.